O que é isso? Boa noite! O que é isso? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Obrigada a gente! Ele está na perna para poder entrar no Brasil. Vai na perna! 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 Ao mesmo tempo! No obo! Continua! Continua! Atenção! 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 O que você quer? Atenção! Bora, Caite! Aí! Bora, Caite! Isso, isso! A nossa Brincé! Caite, vontade regressiva! Vontagem regressiva! Atenção! O que você quer? Então, já mete mais!